Como é que é maltrinha de aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos ao melhor e ao pior assassino do mundo O melhor é o Hitman Agent 47, o pior sou eu Zé Zogos Bom, entretanto, no primeiro episódio trouxemos o chamado da noite Amiguinhos, não se, digamos, não se... não se surpreendam se os episódios forem cortados em duas ou em três partes Porque cada missão poderá demorar meia hora a fazer como poderá demorar uma hora e meia a fazer Eu vou fazer nas calmas, se tiver que andar atrás de um gajo a ouvir o que ele está a dizer, eu vou fazer isso O que é que vai acontecer? Poderá haver episódios onde no princípio não há o Como é que é maltrinha daqui com vocês é rico fazeres, porquê? Ficou pequeno naquela hora e meia e cortei em três partes, certo? Por isso, estás aí a acompanhar a série e já sabes, fica atento Ou se calhar eu depois no final, se decidir que vou cortar, gravo um extra, sabe, para avisar a malta para colocarem no fim Bom, amiguinhos, primeiro episódio, fizemos o chamado da noite, na minha opinião correu bem Falhámos uma vez, a segunda vez funcionou, criámos logo ali um plano por causa da falha que cometemos Entretanto, vamos ver cutscene e depois vamos ver para a linha de chegada Esta linha de chegada, se não me engano, é aquela missão que eu já trouxe, que gravei na Alemanha, na Gamescom Mas agora vou trazer com muita mais calma em casa, pacificamente e vamos tentar resolver Sim, porque ela não acabei da primeira vez, estão-me deixando gravar tudo Chucatecito, bora ver Wellington, Nova Zelândia Basicamente andamos à procura do nosso eu, do nosso passado que nós somos Somos nós, certo? A criança Bom, é oficial, Nova Zelândia pagou O cliente nos deu carte blanche Carte blanche Ok Uma semana passada, Providencia foi uma perda Você tem Como você pôr o pão? O pão são pessoas práticas, 47 Um cheque de brecha é difícil de se dar Além disso, a guerra da shadow cliente na Providencia está causando uma panique global Alguém precisa parar o pão Poder ser nós E o cara no trem? Você nunca disse a eles sobre sua oferta Tomar um contrato para ganho pessoal é contra as reguladoras ICA Então seria orgulhoso Isso é uma sensação de humor, 47? O que é a próxima? A chorar nos filmes? O que é que você faz isso? Eu sei O que é que é o que é que ter tudo tomado de você Ele diz que saber sobre o seu passado Sua infância, suas lembranças, tudo que Aude Maia pegou de você E você confia em ele? A pouco mais longe que eu posso lhe Mas essa é a nossa melhor liderança em 20 anos Eu digo que é hora de romper algumas reglas Ok, 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 ok Por mim, estou aberto, estou aberto Estou aberto a quebrar qualquer tipo de regras Bora, vamos arrancar E vamos para a nossa missão E tentar ser o melhor agente possível, não é amiguinhos? Boa tarde, 47 A sua destinação é a Mota de Inovação Global em Miami, Florida Depois de analisar os dados do computador do Raynard O caso é clear Os defeitos providência são Robert e Sierra Knox Robert e Sierra O diesem Um inventor e innovador tecnológico, Robert Nox has spearheaded Kronstadt Industries para o lado do desenvolvimento tecnológico. Sua irmã e brilhante, Sierra, não é só um vizade financeiro, mas também um caro competitivo, com um tempero forte para matcha. Kronstadt enjaia enorme popularidade com consumidores global. Portanto, poucos são conscientes de que a empresa também é um dos primeiros produtos do mundo do mundo. No ano passado, o líder de Jinh Po usou drones protótipos de Kronstadt contra protestantes civiles no incidência de Tanyan Valley. E, embora ainda tenha sido provado, há pouco de dúvida que os Noxos, pessoalmente, broke o deal, fazendo-os complicitis em um crime de guerra. Não é claro por que os Noxos deram os seus mestres, mas provavelmente, o medo de ser o próximo colocado na lista de clientes do Shadow Client pressurou-os para cortar um negócio com o inimigo. Sem dúvida, com a industria de Kronstadt no seu lado, a militia vai aumentar seus ataques tenfold. E então, nosso contrato obriga-nos a retirar Robert e Sierra Knox e contínua os danos que podem infligar em Providencia. Bom, vamos ter que eliminar Robert Knox e Sierra Knox. Se eu bem me lembro, consegui eliminar Robert Knox. Vou seguir os mesmos passos, mais ou menos, do que aquilo que eu descobri lá na Alemanha. Epa, aí vamos ver. Ok. Vamos ter que eliminar Sierra Knox e Robert Knox. eu sei que ela vai estar no carro. Ok. Às voltas da pista. Podemos assiná-la na pista de várias formas. Se bem me lembro e ouvi falar que era através de uma sniper, através de provocar um acidente, neste caso, fazer, arranjar problemas do carro e tudo mais. Eu lembro-me do ter eliminado porque ele vai ter uma reunião com um comandante do Major qualquer. Eu consegui eliminar o Major e ficar na pele do Major. Ok. Vamos arrancar e vamos ver. identidade. Não podemos levar armas porque vamos ser revistados. Vamos ter que arranjar as armas no local e temos que ir para a entrada do evento. Ok, bora. Vamos jogar e vamos arrancar e vamos continuar. Sim, iniciar Miami com o guia ativado. As missões em Hitman podem ser solucionadas de diversas maneiras. Uma abordagem possível é descobrir algumas muitas histórias da missão. Lá está. Ir seguindo. Quando descobre uma história de missão, você pode obter ajuda e orientação. Como essa é a sua primeira vez em Miami, você pode escolher ativar o guia desde o começo de desejar. Bora. Vamos embora. Vamos com o guia. Sem problemas. É para acabar com eles, acho. Bom, bora. Não é a minha primeira vez em Miami, mas é a primeira vez em casa com o jogo, né? Vamos ver. Bom, basicamente, eu se bem me lembro consegui, Ricardo, o fato de palhaço porque o palhaço consegue ter acesso à festa privada dela depois da corrida. E eu lembro-me de ter conseguido também o fato do Major porque o Robert Knox está à espera do Major e eu consegui o fato do Major. E eu conseguindo o fato do Major consigo depois ir a uma apresentação de uma arma automática que ele está a fazer e eu consigo a imagem do Robert Knox e fazer scan a imagem sem ele saber, fazendo com que ele seja assassinado. Vocês não apanharam nada, né? A gente já vai vindo. Vamos ver se funciona. Eu acho que também é possível substituirmos um piloto a outra equipa, acho eu. Bom, mas isso é mais à frente. Eu depois irei trazer vários pretendes dos vários assassinatos, né? Mas, para isso, tenho que jogar o jogo várias vezes e tentar perceber como é que se faz e depois trazer para vocês. Eu quero a minha primeira abordagem vai ser uma abordagem sem conhecer o jogo. Quer dizer, esta missão já a conhecemos, vocês já viram. A anterior, não. A anterior, não porque eu nunca tinha jogado aquela parte. Agora, esta, vocês sabem comigo, já trouxe para o canal porque joguei na Alemanha. Só que estava muito barulho, estava distraído, estava na palhaçada com o Deiser. Agora vai ser uma cena mais concentrada. Bom, bora. Ok, vamos ter que entrar. Elumine Sierra Knox. Um está ali e a outra. Está no carro de corrida, não sei aonde. Olha ali, olha ali. Olha ali. Viram? Bora. Vamos ter que passar aqui na boa. de que não se esqueça. Não se preocupe, galera. O que pode acontecer? Não se preocupe, pessoal. O que pode acontecer? O que é isso? Oi, então. Está vendo. Está vendo. Está vendo. Só me enxergar um pouco. O que é que eu quero passar? Vou ver se eu levo alguma coisa. Eu acho que não. Posso carregar já no quadrado e deixá-lo já a carpete. tudo bem. Bom trabalho, senhor. Vá, fica bem. Eu, se calhar, não devia ter ativado as pistas, Zez. Estão a ver aquele palhação que está ali? Aquele ali. A gente vai ter que arranjar a maneira de sacar este gajo aqui. Olha. Olha o gajo. O gajo tem acesso à zona VIP. Estão a ver? Ele passa na boa na zona VIP. Eu acho que não consigo passar. Deixa-me lá ver. Não tenho. Viram? Eu não tenho. O que é que eu tenho? Inventário vazio. Bora. A gente vai ter que arranjar a maneira de conseguir aceder ali àquela parte. Bom, entretanto. Está-me a dar aqui uma pista qualquer. Está-me a dar aqui uma pista qualquer. Mas eu lembro-me de não ter usado esta pista. Eu lembro-me de ir ao parque. Que pista é esta aqui? Ela é aquela, viram? E em segundo lugar? Que pista é esta, Zé? Que pista é esta, Zé? Isto é novo para mim. Bom, eu vou seguir o meu plano. Eu vou seguir o meu plano. aquilo que eu já tinha feito e depois logo fazemos por estas pistas, aliás sim eu vou seguir o meu plano para ver como é que funciona, e não vou fazer pela ordem do jogo, vou inverter as coisas, o meu plano era vir aqui, estou aqui só detectado para algumas câmaras mas acho que não... você foi filmado por uma câmara de segurança, sim, qual é que é o problema, eu sou uma pessoa normalíssima com todas as syringas e IV stans, acho que a Ciara Nox tem um serviço lá também, não encontrei-la porra, eu ouço que ela é divertida por estar por aqui tu não é tapar que é para não te pôr ai em carpete, não vais utilizar a mesma cena que eu, ei quer dizer, eu estou quieto a lavar, tu vais... olha, olha ali, viram ali, viram, ele vai sempre do contrário com o Serra Nox no hotel, sim, depois da corrida, eu só tenho que pegar os documentos da minha van, mas, hum, eu tive que descer um homem que roubar o seu flamingo, e agora eu vou pegar o meu carro, sim, eu sei que é que eu tenho que ir, 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 eu tenho que pegar um desmaiar, ok amiguinhos, só o fizemos desmaiar, não, como é que se diz, não o matamos, podia o matar, tinha que carregar no triângulo, ok, este roubou um fato ao outro, não sei se vocês viram, este roubou um fato ao outro, eu vou deixá-lo aqui, porquê, porque eu vou precisar, vocês não sei se repararam, ele a dizer, que o gajo precisava de recuperar as chaves, umas chaves, olha, preciso disto, uma multa de estacionamento que me vai indicar, onde é que está o carro, Este gajo que está aqui no chão, é o gajo que era o dono do fato, eu vou ter que pegar as chaves do carro aqui, o gajo está a ser ajudado e eu vou-me pirar daqui, eu vou precisar daquele fato que vocês viram ali atrás, mas não posso ser visto por este gajo, porque este gajo é o suposto dono do fato, Bom, como é que eu vou fazer isto, eu vou ter que ir aceder ali ao carro, porque o gajo está lá, algo que eu preciso, eu vou ter que vir aqui, vou ter que usar o disfarce, e não ser visto pelo outro gajo, aliás, eu posso continuar sempre com o disfarce a partir de agora, só não precisa de ser visto aqui para este gajo, ok, agora, Agora, o que é que eu preciso, preciso de encontrar o carro, e eu para usar isto, tinha que sacar a chave, e fazer isto assim, acho eu, Porque no carro tem lá os documentos que eu acho que é que eu preciso, acho que era isto, eu bem me lembro, Zé, Zé, este jogo é para jogar com calma, não é para loucuras, ok, aí está, evidência incriminatória, ok, prova obtida, deixa-me ver informações, evidência incriminatória, Uma pilha de documentos da Kronstad, que parece ser útil a um jornalista, aquele gajo, basicamente, era um jornalista que, para se infiltrar na cena do Robert, do Knox, Mandou o gajo abaixo, para sacar este boneco, ele fez-se um pouco de agente infiltrado, coisa que ele não é, inventou, vá, mas lixou-se porque levou comigo que era o agente, Uma observação anexada aos documentos diz, Sierra Knox, após a corrida perto do hotel, levar documentos, seja o Flamingo, viram? Tal e qual, tenho os documentos, vou, por trás, entregar os documentos, mas eu vou ter que sacar, eu vou ter que sacar, o fato é o gajo que vai receber os documentos, porquê? Porque o gajo vai com os documentos para se entregar com o Sierra Knox. Deixa-me ver, mapa, missão, informações, multa de estacionamento, algo que parece, alguém estacionou legalmente, uma vane cinza, e sorrada, porta verde, folheto da Global Innovation Race, é um grande evento, blá blá blá, já apanhei, isto aqui, eu tinha uma forma de seguir estas pistas, como é que eu fazia isso? Eu tinha uma forma de seguir estas pistas. Bom, não sei, claro, o Robert Knox está aqui por cima de nós, olhem-no aqui. Bom, agora vamos arrancar, vamos esperar não ser vistos por aquele, vamos ter que ir à parte de trás e entregar os documentos a alguém. Eu tenho os documentos comigo, certo? Acho que sim, acho que sim. Uau, olhem este cara. Eu tenho os documentos comigo, se não me engano, saio aqui e vou ter com o Major. Acho que é isso, já, tal e qual, bora. Por aqui, pá, eu vou fazer consoante, eu me lembro daquilo que eu fiz, só que a primeira vez que eu joguei, andei à procura das cenas, ok, amiguinhos? Entretanto, a corrida dela já acabou, está na última volta, olhem ali, e o Robert Knox está aqui neste prédio. E eu vou ter que me encontrar aqui com alguém, que era aquela informação que tinha na pasta, para lhe entregar a pasta. Eu vou lhe entregar a pasta, só que eu vou limpar o sebo antes de lhe entregar a pasta, porque eu preciso do fato dele, porque se não me engano é um Major qualquer. Olha, viram? Olha ali, área descoberta, aí está. E eu agora vou ter que arranjar o fato deste gajo. Vai-se encontrar com ele, viram? Não, não ainda. Eu deixo ele estourar. Esse cara é um geniés, e você sabe o que eles gostam. Mas por que ele não se esqueça de respeito para outras pessoas. A última vez, eu tentava ter uma reunião com ele, que ele estava sentindo em um quarto por 4 horas, antes de cancelar. Eu vou entrar onde eu me sinto. Oi, eu vou te chamar depois da apresentação. Falta lá. Só que eu tenho a impressão que isto é mais gente. Ted Mendez, um consultor de defesa com a militação de defesa com a militação estadunidense, está preparado para uma demonstração privada de um novo projeto de robótica de Kronstadt. Parece uma maneira de chegar perto e personal com o Robert Knox 47. É uma boa maneira de nós chegarmos lá. Agora eu já não sei se esta pasta era para este gajo. Não era para este. Pois não. A pasta não era para ele. Ele vai fazer ali algo. Ei, Bird Boy. Ele vai fazer aqui algo, não sei o que, e eu vou ter que eliminar aqui. E eu vou me desforçar dele. A pasta pelos vistos não era para este. A pasta era para mais alguém. E eu vou ter que eliminar aqui. Bora. Arrastar. Bora. Ok. Eu aqui posso colocá-lo aqui dentro desta trituradora com o mate, mas acho que não vou fazer isso. Largar. Vou usar o disfarce dele. Ok. E vou deixar ele estar aqui. Se tiveram uma dica, Zez? Agora, vou me encontrar com o Robert Knox, porque ele está à minha espera. O Robert Knox, se bem eu me lembro, o Robert Knox vai fazer uma demonstração de uma nova arma que ele está a usar, que é uma arma de reconhecimento facial. Eu vou utilizar a arma de reconhecimento facial para o matar. Ok. Eu só joguei até essa parte. A partir dessa parte eu não joguei mais, amiguinhos. Ok. Deixamos o outro a servir de carpete lá do outro lado. Em princípio, ele não vai ser apanhado, porque fico lá bem refundido. E eu agora venho me encontrar com o Robert Knox. Vá ao andar executivo. Coletando fotos de empreendedores, agora 47. É o que eu vou fazer, eu agora vou. Se não me engano, tenho apenas uma chave do carro. O carro pode ser meu, eles não sabem. Vamos ao andar superior. Vou ser filmado com uma câmara de segurança. Eles aqui deixam-me passar. Eu agora vou ter que arranjar um folheto com a cara do Robert Knox, se eu bem me lembro. Foto, ah, dá para pegar aqui. Coletando fotos de empreendedores de celebrity, agora 47. Hmm. O que você está pensando? Aham, eu podia fazê-lo logo aqui. Já percebi, eu de outra vez andei ao tio ao tio. Uma foto do Robert Knox. Uma revista em que a capa mostra o rosto de Robert Knox, facilmente reconhecido pela sua aparência astuta e pelas cicatrizes faciais. Ah, já percebi. Participo na demonstração. Participo na direita, senhor. Participo na direita, senhor. E a outra foto que eu encontrei foi do outro lado. Eu sou obrigada a seguir. Ok. Depois de você. Ah, ela vai ficar ali. Será? Ah, me deixe de me, você cria. O que? Bom, nós vamos ter que ir assistir à demonstração. E a gente vai arranjar a maneira de o matar sem grande estrelho. Ok, amiguinho. Corpo encontrado. Será qual dos corpos? Será este que estava aqui? Você foi filmado por uma câmera novamente. Ah, eu acho que não há problema sermos filmados pelas câmeras. Nós somos uma pessoa normalíssima, não é? Oi? É ele. É ele. Não sabe quem eu sou? Você está invadindo o meu espaço privado aqui. Não sabe quem eu sou? Ah, Ted Mendez, certo? Eu não me disse que você estivesse aqui, mas... Estou feliz de te ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou te ver. Eu vou te dizer algo provocativo agora, Ted. O que é o que é? 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 Bom, basicamente o que ele está a criar são androides que conseguem matar pessoas através de seguros de vencimento facial, vocês passam a informação para matar um determinado gajo e o androide só mata aquele gajo quando o vir. E ele agora vai identificar e vai disparar, olha. Estão a ver, amiguinho? E eu agora, finge pegar uma foto destas. E só que, em vez de colocar a foto que ele me pediu, eu vou colocar a foto do Robert Knox que eu saquei da revista. Reparem. Curtiram? E eu afasto-me porque não tenho culpa absolutamente nenhuma, percebem? E eu afasto-me daqui porque não foi, não tive culpa do que é que se passou, né? Não tive, até tive, eu que provoquei. Tenho ali um gajo que não me pode ver. Não sabia disso. E agora a minha pergunta é, para onde é que eu deixo? Isso que eu já não me lembro. Por aqui. Pá, eles não desconfiam de mim porque eu simplesmente pus a foto que fui buscar à secretária, né? Mas enganei-os. Pus a foto que eu tirei daqui, olha, daqui. Olha lá, se vocês virem, ele rasgou um pedaço da revista, olhem ali. Agora saímos, vamos buscar, como é que se diz? Vamos buscar o fato. Espero bem que o corpo que tenha sido encontrado não tenha sido este, em princípio não foi. Foi o corpo do outro, o outro gajo que estava lá no estacionamento, em princípio. E há tal e qual. E agora vamos voltar ao safado do Flamingo, certo? Vamos usar o Flamingo, aqui está. Vamos sair daqui. E vamos voltar, biguinhos, vamos voltar e vamos nos tentar infiltrar. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, foi tal, será que eu vos disse que isto iria ser partida em vários episódios. Bom, a primeira parte já está, conseguimos eliminar a Sierra Knox. Agora vamos tentar, não, aliás, como é que ele se chama? Conseguimos eliminar... Robert Knox. E agora vamos ter que eliminar a Sierra Knox. Agora como é que eu vou fazer no próximo episódio, eu não sei. Porque vai ser tudo uma novidade para mim. Porque esta parte eu não joguei. Foi na altura que eu fui interrompido. Foi na altura que eu fui interrompido. Eu nem precisava de buscar este fato. Aliás, eu fui buscar o fato do Flamingo, porque o fato do Flamingo tem acesso à zona VIP, que me permite chegar perto da Sierra Knox. Percebiram? E o fato do Flamingo não serviu para nada agora. Para eliminar o Robert Knox. Mas ok, espero que tenham gostado. Desse lado, deixem o like ser maravilhoso. Digam-me, por favor, se vocês querem que eu traga outras formas de, digamos, de os matar. Eu trarei com o mínimo de dúvidas. Como foi o caso de seguir aquela pista logo do início, que eu mandei lixar, não quis saber a pista. Bom, desse lado, like ser maravilhoso. Um grande obrigado a todos aí desse lado. Espero que vocês curtam. É difícil trazer o episódio todo completo, porque daria mais de uma hora. O anterior, quando eu olhei para o relógio, já ia com uma hora e quinze gravada. Mesmo assim, tive que levar uns cortes e vai ficar grande. Eu vou tentar sempre partir em várias partes. Agora, é um jogo que me leva a errar, porque eu não conheço o jogo agora. A partir de agora, eu vou errar muitas vezes, não é? Porque vai ser por experiência, ouvir este a falar, ouvir o outro a falar. Apanhei isto. Para que é que será que isto serve? Para que é que será que aquilo serve? É assim que o jogo vai funcionar. Bom, Zezocas, like ser maravilhoso. Um grande obrigado a todos. Vou estar quinta, sexta, sábado e domingo, na Lisboa Games Week. Conto com vocês por lá. E vão poder jogar a Itpan também. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!